E esse é mais um sucesso do Oxengue Viagem Se você está assistindo essa paródia pelo celular, já deixa o like Vagabundos é droguinha, largue a minha filha Parecendo os urubus em cima da carniça Ninguém mandou você fazer uma filhar tão linda Mas ela nunca vai casar com um boneco de olinda Saiba que eu sou teu gênio e tu é meu sogrão Um netinho eu vou te dar e vai se chamar João Minha filha não tem idade para isso não Ela já curtia o funk e ia ficar no chão Fide rapariga na minha filhinha, saiba que ninguém vai tocar Eu era crente e sua filha me trouxe para o mundão Chamei ela pra orar e ela foi pro paredão Você disse que ela é santa, mas sua filha é o cão Minha filha é abençoada e o Jundanau são Você sabe que ela é quieta, ela não é quieta não Minha filha é educada e educada pelo cão Minha filha é de família e ela gosta de ladrão O Zé Droguinha de moto te dá várias sensação Deixa, 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 deixa o like meu irmão Deixa, 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 deixa o like meu irmão Deixa, 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 deixa o like meu irmão Comenta hoje que viagem que eu vou te dar coração Eu já falei e vou repetir Deixe nos comentários hoje que viagem que eu vou encher de coração Regulação Regulação Legenda Adriana Zanotto